Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estivesse no vídeo, o caso de hoje é a categoria Hot Hat, é o Honda Civic Type R, 2 litros de 6 válvulas turbo e RT-DIN, com motor 2 litros de 6 válvulas da família K, que gera 40.8 kgfm a 2.500 rpm e vai até 4.500 rpm e 309 cv a 6.500 rpm, motor e tração dianteira. A pista é Esquino, Noruega, câmbio manual de 6 marchas e um equilíbrio dinâmico muito bom, apesar de ele ser um Honda Civic, essa geração do Civic europeu, Olha como que vem, plataforma do Honda Fit, por questões de custo, tanto que a suspeição traseira, por isso de torção, ele erva. Mas isso não pediu da Honda Europeia botar 310 cv e tentar bater o récord do inferno verde. Motor com bloco de cabeça de alumínio, duplo comando de válvulas variável. Duplo comando de válvulas variável no cabeçado de corrente metálica, corretores horários, turbo, circuito e injeção direta, chamado de RT-DIN na Honda. Ou seja, será que bate o Meganehá reto? Atual recordista da classe Hot Hat e entre os caras de tração dianteira também. Vamos ver no que vai dar. Lembrando que o Patricio Serratti, olha o painel dos horários ali, o Patricio Serratti, diretor da Renault Sport, falou que é o seguinte, no inferno verde, nas curvas do Meganehá ele conseguia levar vantagem. Mas na reta, os mais de 300 cv mandavam no Ciro. Então, ele meio que desistiu. Mas ele vai tentar de novo com o Meganehá e 4 com 300 cv. Bom, esperar para ver futuramente. Pintos de Pre-Grembo, igual ao seu rival. Aliás, não dá para acreditar que é a plataforma do Fit, mas é questão de custo, né? Bem equilibrado dinamicamente. Pesa de 1.382 kg, ou seja, pouca coisa mais que o Meganehá reto. Só que também, ele é o mais torcudo entre os Hot Hat. Quem diria um Honda com mais torque? Surpresa, hein? O Turbo fazendo... Campeão de notas de marchas. O Turbo fazendo milagre. Aliás, é a mesma família do Civic SI, só com alguma diferença. O curso foi reduzido um pouquinho, com 85.9, o que dá 1.996 cc. Conta 1.998, de 86mm, do Civic SI. E isso ajuda muito. É uma pouca diferença. O Turbo, o Intercool, a injeção direta, obviamente, né? Que diferença amplia, né? Família K mostrando seu poder. Opa, vamos lá. Eu tô meio doente, pessoal. Por isso que talvez não esteja tão animado, mas... Vamos tocar um barco aqui. Bom, galera. Se gostar... Vamos para a nossa volta rápida em visão externa. Bom, galera. Agora, volta rápida com o Honda Civic Type R. Botando seu K20 Turbo, com seus 40.8 de torque, seus 320 cavalos, seu motor dianteiro e tração dianteira. Em busca do recorde dos caras de tração dianteira também no Drive Club. Será que ele vai fazer o que fez no Inferno Verde? Bom, vamos ver a nossa volta rápida. E o câmbio no outro seis marchas também. Ó, desculpe, galera, que eu tô um pouco de pata, mas resolvi fazer esse esforcinho. Note que apesar de suspensão por extorsão, ele deu uma leve dianteirada e uma volta, ó. Traseirada. Deu uma leve dianteirada e uma voltou, ó. A nossa é o Rouge. Gravando bem. Ó, dentro do painel, ó, o velocímetro digital. Ó, a dianteirada que deu. A dianteirada forte. Olha, eu acho que o Patrice Hart falou até faz sentido, né? Porque o Megane RS me parece melhor de curva. Mas o motor aqui fala mais alto. Também 50, 40 cavalos a mais. Mais o quê? Ó, o flandeiro comemorando. Aliás, é um carro muito bonito, sim, visualmente, apesar da plataforma do Fit, alongada, claro. É um carro muito bacana de se olhar. Tempo de volta. Um minuto, sete segundos e quinhentos e dezoito milésimos. Ou seja, ele é o nosso novo recordista da categoria Hot Hat, News Carb e tração dianteira. Bateu, sim, o Megane RS. E, além de bater o Megane RS, ele conseguiu a coroa definitiva dos Hot Hat, porque não tem mais Hot Hat. É o nosso campeão definitivo. E venceu o B3 Continental GT, categoria em cima, categoria esporte. Ou seja, vai ter muita sobreposta por aí. É o segundo carro a passar um carro de categoria superior. Bom, galera. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.